Simples e rápido. Simples e rápido. Gente, o patrocinador saiu correndo e abandonou todo mundo! Rock's Team! Eu não sei qual o motivo da alegria de começar o vídeo assim. Pessoal, o negócio é o seguinte. Vocês que estão assistindo a série do Rock, vocês já sabem que a Camila desapareceu. A Camila sumiu do prédio, a gente já procurou por alguns lugares e a gente não consegue encontrar. Provavelmente ela deve estar na cozinha comendo. Provavelmente ela deve estar na cozinha comendo. Provavelmente ela deve estar na cozinha comendo. Gente, não tem cozinha aqui, é só no prédio. Então estamos desesperados, esse aqui já chorou tanto. Tadinho, chorão. Acontece. A gente precisa encontrar a Camila, tá, pessoal? Com certeza, né? A gente precisa procurar. Vamos. O que você está achando disso? Sua amiga desapareceu, a gente não encontra em lugar nenhum. Eu estou péssima, eu preciso encontrar ela, cara. Não pode procurar ela, vamos embora daqui. Eu não sou bonita aqui. Calma aí. Se fosse a Gabi, você ia largar? Claro que não. Eu ia me cuidar. Tá vendo? Eu falei que ela não gosta de você, eu falei que não gostaria. Você ia querer que eu ficasse aqui sofrendo? Não ia. Raíssa, eu ia me salvar. O vídeo já começou e eles já estão brigando, tretando. Acabou de começar. O nível da goiça. Vamos parar de brigar e vamos procurar a Camila? Vamos focar na Camila? Eu também acho. Porque ela... Porque ela... Porque eles estão brigando, gente. Lá em cima. Gostei da ideia da princesa. Vamos procurar nos quartos. Vamos procurar nos quartos. Vai. É sério isso, Raíssa? Você é minha única amiga aqui. E você me deixaria aqui? Ih, a Gabi está acordando para a vida. Não, não, não. Não, não, não. Vamos aguardar essa vida, Lugas. A Gabi está acordando para a vida, finalmente. Ah, Gabi também pensaria... É muito engraçado, né? Minha única amiga aqui e você está rindo disso. Ih, eu vou... Ih, eu vou... Você é aquele que eu estou sofrendo, Gabi. Raíssa, você me deixaria com o sequestrador? Gente, vamos focar para a gente achar a Camila mais rápido. Por favor. Tá difícil. Gente, vamos começar a procurar nos quartos? Vamos procurar. E aí, alguém achou alguma coisa? Vamos ver aqui no quarto da de merda. Vai. Calma, peraí. Calma, gente. Peraí. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa ali ali. Vai lá embaixo, se for alguém, eles estão gritando. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Calma, calma. Deixa eu filmar. Pera, pera, pera. Pera, deixa eu filmar. Olha ali, na cama. Gente, prenderam a Camila. A Camila ficou com sono e veio de entrar aqui. Cara, dotaram ela. É a cama da Camila. Vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver, meu cabelo. Eu não vou. 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 Vai, Daniel. Pode ser a Camila. Vai. Vai, Daniel. Rafael, é a Camila. Rafael, por favor. Tá bom, Ana. Ai, Daniel, levantou algo nisso. Camila. Simples e rápido. Simples e rápido. Gente, o patrocinador saiu correndo, abandonou todo mundo. O patrocinador saiu correndo, abandonou todo mundo. Que isso? É, você escondeu no banheiro. Não, eu me enfeciou. Você se escondeu no banheiro. Não esconde, para. Era um boneco, é uma trollagem. Gente, é que eu vou fazer um boneco? Pô, vê se tem alguma coisa no boneco, vai. Não é uma pista, não é possível. Vê se tem alguma pista, alguma coisa. Cara, é uma trollagem do Roxy. Ele tá brincando com a gente. Essa aqui é a verdade. Que isso? Que isso? Eu vi pela câmera. Calma aí. Joga, joga nela. Oi? Camila! Camila! Que brincadeira é essa, Camila? Eu sabia que era ela, gente. Tá vendo? Ela sumiu e agora parece de Roxy. E por que você não foi lá, então? É, eu sou. Eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei. Gente, todo mundo... Camila! Podia ter avisado antes, né? Camila, você tem que explicar pra gente agora o que tá acontecendo. Ai, gente, foi horrível. Vocês não tem noção. Eu não consegui ver o rosto dele. Ele colocou essa roupa em mim e fiquei desesperada. E ele mandou dar um recado pra vocês. Recado, vem. Calma, vem. Fala! Calma! Ele roubou a placa de um milhão de inscritos da Roxy. Ah, não! Não, Júlio! Agora eu... A placa de um milhão que o YouTube deu pra gente, amiga? Gente, a Nastya vai matar a gente! Gente, mas quem faria isso? Agora eu tô mais preocupada com a Nastya. Gente, mas o que a placa tem a ver com isso? Cara, pra quem tem isso? Exato. Aonde tá a minha placa? Gente, essa placa foi feita em ouro. É especial. Foi feita só pra gente. Não existe outra placa no mundo em ouro como essa. E deixaram o dono mole aqui, né? Eu não investi tanto dinheiro aqui, gente, pra isso! Pra roubarem a placa de um milhão! Pra roubarem a placa de um milhão! Pra roubarem a placa de um milhão! Eu não investi! Senta aí, senta aí! Patrocinador, senta aí! Senta aí! Acama ele aí! A gente tem que dar um jeito de recuperar essa placa. Dá um copo de água pra ele! Ah, não tem água. Fica aí! Fica aqui, ó! A gente não tem culpa! Camila, dá um copo da sua comida roubada! Dá um copo da sua comida roubada! Dá um copo da sua comida roubada! Com muito dinheiro, gente! Tá bom, gente! Muito dinheiro! Calma! Calma, calma! Calma! A gente não tem culpa! Eu não pude fazer nada! Gente, escuta! A gente tem que procurar... Gente, é muito dinheiro envolvido! É o meu trabalho de uma vida inteira! Eu investi aqui na Rocksteam! Pra ser roubado! Calma! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar! A gente vai achar essa placa, a gente tem que procurar ela no prédio porque ela significa todo o esforço que a gente fez pra alcançar um milhão de inscritos aqui no canal! Então a gente tem que achar! É isso aí, ó! A gente se esforçou muito! A gente passou por vários testes pra poder estar aqui na Rocksteam! Quem lembra dos vídeos que a gente fez? A gente fez vários vídeos pra conseguir estar aqui dentro da Rocksteam! Você lembra, Ana? O Rafael quase deu um beijinho na Ana! Quase deu um beijinho na Ana! Eu que não quis! Não! Ficou com dor de barriga na hora! É! Então, olha só! A gente fez aquela audição toda! Cada um gravou um clipe lindo na Rocksteam pra estar aqui dentro! Então a gente precisa recuperar essa placa, custa o que custar! Tá bom? Vamos lá embaixo procurar! Camila, qualquer coisa que você lembrar, qualquer coisa que você lembrar, você fala pra gente, tá? Mas eu não me lembro, eu não consegui ver a cara dele! Será que o magro? Eu não sei, eu tava muito nervosa! A voz era rouca, era grave, era fina! Eu tava desesperada, gente! Eu não consegui! Ele falou pra gente falar! Calma! Vamos lá embaixo! Vamos lá embaixo! Alguma dica você tem que ter! Se o pessoal encontrar o Rocksteam... Você tem! Você também foi pego por ele! Ela também não! Ela acabou de falar! É a máscara dele! É a máscara dele! Ei, 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 ei! Parou, parou, parou! Vamos achar essa placa! Porém? Voco! Exatamente. É o Rocksteam! É o Rocksteam! É uma palhaço! É uma palhaço, mano! Pareceis gato demais, cara! Não assiste para mimimi, mimimi! Depois sim! Depois sim! Depois sim! Tá palhaço esse Peter. Eu ainda acho que foi ele. E aí, comecem a procurar mais. Gente, vê no armário que tá a última vez falando. A gente procurou aqui, nunca tem nada aqui. Pode vir aqui. Calma, vê se tá... Gente, eu tinha de novo estava aqui. Posso arrumar a porta. Gente, tem uma galinha! Ah, isso é você? Aqui? Estão me chamando, diga. Achou? Estão me chamando, diga. Achou? Deixa eu ver se parece. Então, Raíssa, eu não tô falando com você. Ih, ela está morada. Não, não, Raíssa, eu não vou... Procura, procura. Para, Raíssa, para. Cadê meu abraço? Não, não vou te dar abraço nem, Raíssa. Não tem. Eu acho engraçado. A pessoa que me já fez pegar e tá custando a caminha. Olha, nada normal. Gente, esse armário não quer abrir. Gente. Não dá por outra chave. Não consigo ver aqui. Mas fecha para... Camila, faz uma forcinha para lembrar de alguma coisa, pelo amor de Deus. Gente, gente, eu lembrei de uma coisa. Que? Fala, fala. Lembrou? O Ross disse que está tudo sendo monitorado por câmera. Então não está. Estão vendo a gente o tempo todo. Mentira. Espertinho. Mas não parece ser nenhum. Não é louco. E ele falou também, que para a gente conseguir recuperar a placa, a gente vai ter que falar uma qualidade um para o outro aqui. Olha só. É tipo uma dinâmica. É tipo uma dinâmica. É tipo uma dinâmica. A gente vai ter que falar uma qualidade. Se tem jogo, tem patrocinador em casa. É. Tu que gosta de jogo. Não é culpa minha, Pintê. É. Você quer que a gente se una. Ó. É. Esse aqui é irmão desse aqui, tá? E eu sou forte. E esse aqui, ó. É que tem um din din. É. 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 Quem está acusando patrocinador aí? Eu, hein? É. Eu quero ver. Bom, então pera aí. Vamos recapitular a situação. Camila, lembrou da cara dele, pelo menos? Não. Eu não vi a cara dele. Hum. 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 Puta monitorado por câmera. Então ele está vendo a gente o tempo todo. Nesse momento inclusive. Ihhh. Patrocinador! Quer ver meu bumbum vinho? O Lucas. É. Meu chupão no bumbum. Família aí. Vai. E ele falou que pra gente recuperar a placa de um milhão a gente vai ter que falar uma qualidade. A gente vai ter que falar uma qualidade. Vai ter uma dinâmica e falar uma qualidade. Que bacana, hein? Uma qualidade da Ana. Ah. Fácil. Capricha. Capricha. Sua chance. Tudo. Tudo em você foi feito, Ana. Olha, fiz até um coraçãozinho do K-pop. Até o seu nome composto, Ana Regina. Vai, cara, amiga, respira. Ana, olha só, para com isso, tá? Larissa Mamela 2, eu, hein? Pode parar, respira, dá um sorriso pra ele, vai. Onde virão, dá um, 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 dá um. Eu só queria... O patrocinador. Rafael, eu só queria falar uma coisa, quem desdém aqui é comprar. É! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá bom! Falou essa pessoa que desdém a Gabi, né? Gente, bora, o cara tá vendo a gente na câmera. Ana, eu te amo, já te falei isso? Pera aí, olha só, olha só, olha só. O desafio é falar qualidade, galera. A gente tá indo pra treta. Sem piadinha a partir de agora, tá? Lucas Neto, pode parar de fazer piada aí, tá? Também. Sem senhora. Espero que eu tenha escutado. Raíssa, uma qualidade da Camila. Bora, pro patrocinador. Talentosa. Talentosa. Eita! Deu um minutinho. Caraca, tá gravado. Ela pode ser chata, sem sal, esquisita, mas talentosa eu sou mesmo, né? Meu amor, isso você não pode negar. Nossa! Então agora você vai dar uma qualidade pra Gabi. Foi isso, hein, Bela? É. É uma boa amiga pra amiga dela. É uma ótima amiga. Mas essa aqui não é boa amiga dela, não. Calma, é só qualidade. Pra tu ser não tá vendo. É só qualidade dela. Então você acha que eu sou uma boa amiga. Você é uma boa amiga. Para a Raíssa, só. Então tá, você é uma boa amiga. Abraço. Abraço. Abraço quentinho do outro, vai. Abraço quentinho do outro. Ele falou uma qualidade, eu não preciso de abraço. Gabriel nervoso ali atrás. Gabriel nervoso ali atrás. Foi bocado aí, irmão. Abraço quentinho do outro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. A dinâmica não é uma votação. Espera aí. Vai. Rafael. Sim. Batalha. Quem é? Vamos lá. Quem acha que é o James? Levanta a mão. Volta a mão aí. Eu não acho. Levanta a mão. Não, não, não. Deixa ele botar. Vamos ver. Levanta a mão. Levanta a mão. Olha, eu acho o James bonito. Bonito. Quem é super bonito? Não, eu acho ele bonito, mas não tô falando. Aê, Camila! Até que vocês fazem um casal bonitinho. E o Karma ataca a mão de alguém inteiro. Gente, sabe o que é isso? Isso é o Karma. Isso é o Karma. Erdeu o Playboy. Trocou, foi trocado. Caralho. Gente, foco, foco. Vai, tá bom, tá bom. Tudo bem. Você também acha que a Gabi bonita, mas... Ah, isso a gente sabe, né? Novinho. Ah, isso a gente sabe, 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 novinho. Ô, tu já me namorou? Você é o quê? Não pensa não? Vai lá. Espera, mas ele ainda falou qualidade. Qualidade. Mas, ó, foi pra Gabi que o Daniel cantou na audição da Rocksteam, hein. Para de botar pilha. Qualidade. É, isso a gente viu. Qualidade. Tá, é um bom profissional. Boa. Isso aí. Beleza. Ahn... Ana. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Uma qualidade... Do patrocinador. Ahn... Eu acho que é... Rico! Rico! Tá bom, tá bom. Ele é um bom estrategista. Até porque eu acho que foi ele que tá fazendo tudo isso. Ahn... E agora a gente tá tendo que falar uma qualidade um do outro, porque ele quer espírito de equipe na Rocksteam. Exato. É, eu acho isso. É, eu acho isso. Ele é um bom estrategista. Desafio. Ele sabe jogar. Mas já tá dois dias sem... Princesa. Quem te esqueça sem nada? Eu quero uma qualidade... Sua. Não, minha não. Minha é muito fácil. Ahn... Pera lá! Do Peter! Não, não, não. Eu tô com a câmera queimando o sonho. Eu seguro passar a qualidade. Uma qualidade da Raíssa profissa. Hum... Qualidade? É difícil, vai. É... Ela é persistente. Ahn... Ela tem o sonho dela. Ela não quer ver só dos sonhos, mas ela... Pois é. Se ela quer, ela vai atrás. Se ela quer infernizar alguém, ela vai atrás. Pois é! Eu que eu digo. Ela é persistente. O legal é que ela consegue com duas pessoas ao mesmo tempo. Tá bom. Olha só o patrocinador. Uma qualidade minha, vai. Tem que ser toda existente. Tem que ser toda existente. Tem que ser toda existente. Você consegue levantar o ânimo da galera sempre. Tá vendo? Tá me chamando de bobo. Até no momento como esse, momento difícil como esse, você tá levantando o ânimo da galera. Tá tranquilo, tá favorável. Eu virei o bobo da corte da Rocksteam. Tá tranquilo, tá favorável. Eu virei o bobo da corte da Rocksteam. Eu sou o palhaçido, né? Alô! Se tem câmera aqui! Já acabamos o desafio! Já falamos muitas qualidades um do outro. É mesmo? Eu não gosto de falar uma amiga. Eu acho que falta você falar uma qualidade da princesa, hein Peter? Gente! Não da mensagem. Aaaaaah! Ah para, para, para! Não dá mensagem. Peraí, eu acho que tá aqui. Aqui, 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 aqui. É a placa! É a placa! É a placa! Desconhecido! Calma! Deixa eu ver. Camila, você não lembra disso aqui não? É a foto de você presa. É, mas eu não vi o rosto dele. De quem é essa cama? Gente, tá no quarto dos meninos, cara. É a cama do Rafael. É a cama do Rafael, essa aqui no quarto dos meninos. A placa tá lá, vamos lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Procura, gente! Procura! Tá aqui! Meu bebê! Meu bebê! Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se é original, peraí. Vai! A gente recuperamos! Vamos mostrar pro pessoal, vamos mostrar pro pessoal. Caraca, nem acredito. Tô me vendo. Ai, que fofo! Conseguimos, olha. Você marcou a placa, Patricionador? Essa é a placa que o Patricionador falou que fez de ouro pra ele, olha! É baciço, gente! Especial, não existe outra coisa. Gente, ele mandou mensagem de novo. Tá jogando! Contem no Patio se quiserem me conhecer. Gente, é uma armadilha! Não é possível. É armadilha! A placa não vai, a placa fica. É, guarda a placa. Deixa eu mostrar a mensagem aqui. Mas se você deixar a placa aqui, podem pegar. Não, eu vou, mas eu vou. No Patio se quiserem me conhecer. Assinado Roxy. Finalmente ele vai aparecer de verdade. Olha só, o negócio é o seguinte. Ai... Clima de tensão na Roxy. Pelo menos ele encontrou o filhinho dele, né? Ai! Caraca! Deixa eu ver se eu... Ai! Tô falando aí. Ai, Lucas, não bate na placa não. Vai dar pra ir pra ir pra ele. Vai dar pra ir pra ir pra vocês, não vou. Ó, o negócio é o seguinte. O que eu acho disso tudo. Acho que se ele tá no pátio, pode ser uma armadilha dele contra a gente. Por isso que a gente tem que contra-atacar. A gente tem que descer pro pátio também com uma armadilha na cabeça. Um pano! Tem bem no skate atrás dele. Skate? Ai, eu posso pegar meu bastão ali. Eu sou skater girl. Girl, sabia? Eu vou dar uma skatada nele. Quer que eu ande? Eu ando. Cadê? É pra andar? Ele vai dar uma skatada na Rockies na Roxy. Agora chega, para de gracinha, olha só. Eu tenho o bastão ali no quarto, se você quiser. Melhores fãs do mundo, a gente vai pensar em uma armadilha pra pegar esse Roxy de uma vez por todas e juntos dessa vez. Tá bom? Todo mundo em equipe. Vai ser um trabalho em equipe, tá? Então, por favor. No próximo episódio, vocês vão ver a armadilha que o elenco da Roxy Team, mais o patrocinador intruso, vai fazer pra capturar de uma vez por todas esse Roxy e descobrir quem é. porque é o que eu mais tô ansioso. É pra descobrir quem é, olhar na cara da pessoa e falar assim... VENCEMOS! Então, se inscreve no canal do Roxy Team pra não perder o último episódio da série do Roxy. Galera, todo mundo junto. Bota a mãozinha aqui, todo mundo junto. O skate também vai. Isso. Vai dar a skatada neles. Três Roxy Team. Um, dois, três... Roxy Team! Bananana, baranana, banyanana.